Olá, bem-vindo, bom dia, Nando falando aqui E cara, eu parei aqui rapidão Aqui na lata Como eu sempre falo aqui, que eu gosto de mostrar aqui Um insight, um Quer dizer, um resultado aqui rapidão Que eu tive aqui com a campanha que eu criei ontem Na verdade tá rodando de ontem A noite pra cá, tá rodando hoje Naturalmente, e cara, foi incrível que Com dois cliques eu consegui Fazer uma venda de R$133,00, então Naturalmente eu troquei R$2,00 Por R$133,99 É claro que tem uma estratégia, mas É o que eu sempre passo aqui pra vocês E eu só queria compartilhar com vocês aqui Que eu achei bem legal, entendeu, então É sempre bom até na questão Não que eu esteja mostrando isso aqui, ah, porque eu tô ganhando Porque tal, não é A questão também é uma questão de motivação, né Que tá aqui, é comprovado, dá certo E como a maioria da galera Que me segue, vocês que me acompanham nossos conteúdos Aqui, tá nessa pegada, entendeu Se você tá aqui, cara, aqui de paraquera É bem legal essa pegada Foi o que me deu mais resultado, e é por isso que eu sempre Compartilho aqui, insight, dica Conteúdo mais denso E, naturalmente, esse resultado aqui Rápido que eu tive aqui Eu vou mostrar aqui na tela do computador Uma campanha que tá rodando ontem Que tá rodando hoje Daqui até a data aqui, desculpa, ontem Hoje aqui, ó, 16 de fevereiro É o dia que eu tô gravando aqui Se você olhar aqui embaixo também, 16 de fevereiro Eu tive dois cliques É, a custo de um real E eu fiz uma venda, entendeu É, uma venda de 133,90 Deixa eu procurar aqui Relatório Por origem O nome do produto é Rimanera Se você quiser fazer a campanha também Não tem problema não Vou deixar aqui abaixo Aqui o link desse produto Aqui, pra você dar uma olhada Entendeu Aí eu fiz uma venda de 133,99 Então, isso é, pra mim É significativo Porque, porque Você pode até olhar Que, às vezes, olhar Que tem mais clique É porque a gente tem A gente cria outras campanhas Pra teste também E, mas essa daqui Foi criada ontem No caso hoje, né Que eu deixei rodando ontem A noite E me deu esse Esse resultado aqui rápido Entendeu Então, eu acho que é Um conjunto da obra De tudo que eu passo aqui Pra você seguir Naturalmente a dica aqui Pra você ter resultado Esse é um produto Que eu comecei a testar, né Como afiliado Aí um produto que tá em alta Entendeu É assim Tem um ticket relevante Tem um produto em alta Então, tem busca Tem tráfego Pra esse produto específico Aí a gente acaba Juntando as sacadas As dicas Os insights mesmo ali De quem tá na pegada direto Pra construir esse resultado É claro Que precisa do passo a passo Se você não tem muito conhecimento Se você tem pouco conhecimento Se você não teve resultado É Vou deixar aqui abaixo Conteúdo pra você É de graça, entendeu É aula pra você construir ali Pra mim Mostrar ali Os passo a passo E o mais relevante Porque botão ali Todo mundo sabe ensinar Entendeu Quem tá na pegada diária ali Que faz acontecer Que tem uns insights Que erra bastante Pra poder de fato Começar a acertar E ter seus resultados Quem tá na pegada De fato É que eu acho Que é assim Pelo menos no meu modo de ver Quem pode estar melhor Pra lhe mostrar algo Que dá certo Então ali Todas as dicas Que a gente traz Aí É sempre relevante Entendeu Então Naturalmente Eu queria só mostrar Isso aqui Pra você ver Como é legal Às vezes você começar Num projeto Desse aqui Que de fato Eu acho que A busca do Google É muito forte Aí você pega Aquela galera Que tá buscando Já Naquele Como eu sempre falo Fundo de funil Que tá No momento da compra Então aquela galera Que procura um curso específico Se você é afiliado aqui Ou se você também É produtor E tem seu curso Ela já procura Ela já acha Porque tem um conjunto Da aula ali por detrás Pra ativação do anúncio Aparecer nas primeiras colocações Pra de fato Você ter um CTR maior Ter um custo menor Por aquisição Que naturalmente É a convenção Entendeu Então Eu queria mostrar isso aqui Pra você ver O que acontece Troquei R$12 Por R$133,99 Uma única campanha E é muito legal Essa pegada Beleza Eu só queria mostrar Como eu já falei Várias vezes Mas naturalmente Queria passar aqui Esse insight Pra você Que principalmente Pra aquelas pessoas Que tão triste Às vezes Que não tem resultado Tá aqui Dá certo Você se esforçar Aprender Eu sempre falo Que é conhecimento Prática e repetição Principalmente Quando você trabalha Com tráfico pago Que é uma coisa De teste 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 Então Eu acho que é por aí Fico por aqui Espero que você ter gostado Se é a primeira vez Que tá aqui no canal Eu não conheço Nada De afiliado Não sabe como Que o norte Pra você ter Vendas recorrentes Vou deixar um Conteúdo aqui abaixo Pra você Também é de graça É um mini curso Onde eu te dou um norte Pra você começar A vender como afiliado São quatro aulas Que eu tenho certeza Que se você olhar Dá uma atenção E colocar em prática Que você vai ter Suas primeiras E é de graça Link aqui abaixo Beleza Fico por aqui Primeira vez Por aqui no nosso canal Aqui Caiu aqui de paraquedas Não se esquece De se inscrever E receber essas nossas dicas As nossas sacadas Deixa aquele like Maroto Cara Tá com dúvida Pergunta E é isso Espero que você tenha gostado De coração Fico por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Ah, calma aí Calma aí Vou deixar conteúdo aqui No último vídeo Que eu postei E tá surreal Fica com Deus E a gente se vê Na próxima Valeu